E o novo boletim do DIESE mostra que no segundo trimestre deste ano, a maioria dos jovens chamados de neném entre 15 e 29 anos está procurando trabalho, lidando com afazeres domésticos ou realizando cursos não regulares. Sobre essa pesquisa, eu converso agora com a diretora técnica do DIESE, Adriana Marcolino. Adriana, quem são os jovens chamados de neném e como está a participação deles no mercado de trabalho? Boa noite. Boa noite, Gihana. Boa noite a todas as pessoas que assistem o seu jornal. Bom, os jovens chamados neném são aqueles que não estão trabalhando e que também estão fora da escola. No entanto, esse termo não é o termo mais adequado para classificar a situação em que essa juventude se encontra nessa fase da vida. Segundo os dados da PNAD, IBGE, do segundo trimestre de 2024, a juventude entre 15 e 29 anos representa cerca de 20% do total de jovens nessa condição e apenas 1,4% de fato afirmaram que realmente não querem trabalhar. 23% desse total de jovens nessa situação, que nem estão trabalhando e estão fora da escola, elas estavam procurando emprego, ou seja, elas não estavam trabalhando, mas estavam procurando emprego. Outras 12% eram mulheres e elas declararam que não podiam trabalhar porque estavam realizando afazeres domésticos, ou seja, elas não estavam trabalhando numa atividade remunerada, mas estavam lá realizando um trabalho reprodutivo, o trabalho dos afazeres domésticos. E outros 8% dos jovens que não estavam trabalhando, estavam fora da escola, eles faziam algum tipo de curso ou estudavam por conta própria. Então, para a gente desmontar essa ideia de que esse grupo de jovens que está fora da escola, que não está trabalhando, eles não estão nem aí para a sua situação de vida. Não, eles estão numa fase transitória da vida que tem uma série de questões e que a gente precisa observar para entender melhor, como inclusive pensar em políticas públicas para apoiá-los. Eu queria saber exatamente isso, por que esses jovens não têm essas oportunidades de estudo formal, de emprego formal, de emprego formal, né? Aliás, é justo usar esse termo, nem-nem? Não, não é justo usar esse termo nem-nem, né? Primeiro porque é uma situação transitória, né? No estudo que o Diese divulgou, fica bastante evidente que se a gente compara os jovens que estavam nessa condição no trimestre anterior, né? No primeiro trimestre de 2024, com o segundo trimestre de 2024, 27% dessa juventude já está ou trabalhando ou estudando, né? Ou fazendo cursos de qualificação, né? E se a gente olha em relação a um ano, 39% desses jovens já estão também ou no mercado de trabalho, ou estudando, fazendo um curso universitário, ou um curso profissionalizante. Então, o que a gente vê, a primeira questão é que é uma situação transitória, né? A pesquisa, ela é uma fotografia do momento. Agora, quando a gente analisa os dados de um período histórico maior, a gente pode ver que essas pessoas, elas transitaram e, num momento entre a transição escola e trabalho, se ela não tem um apoio, né? Se não tem políticas públicas ali de apoio a essa transição, é óbvio que elas vão ficar sozinhas nessa tentativa de achar aí a sua inserção no mercado de trabalho. O segundo motivo é que essa transição, ela também depende muito da condição socioeconômica da família, né? O que os dados demonstram é que as famílias com menor renda têm mais chance dos estudantes estarem desempregados, né? E procurando um emprego ou deles não terem acesso a outros cursos profissionalizantes ou de estarem fazendo afazeres domésticos. Enquanto a juventude das famílias de classe de renda mais alta, elas estão fazendo cursos profissionalizantes ou já entraram no ensino superior e não estão fazendo atividades ligadas a afazeres domésticos, né? Então, o segundo problema que está relacionado a isso também é a questão da renda, né? Das condições socioeconômicas da família. E um terceiro motivo do porquê equivocado o uso desse termo é que transmite uma ideia, uma falsa ideia de que a inatividade, né? O fato de não estar trabalhando é uma responsabilidade da própria juventude e não da falta de políticas e serviços públicos adequados para apoiá-los nessa transição. Como que o aquecimento do mercado de trabalho e também aí a retomada de algumas políticas públicas pode ajudar essa transição a ser mais rápida? Pois é, o crescimento da atividade econômica, né? E a melhora nos indicadores do mercado de trabalho que a gente vem observando, esses dois elementos podem ajudar a melhorar as condições do mercado de trabalho e, portanto, também dessa inserção da juventude. Mas, mesmo assim, é preciso ter políticas, né? Para garantir que a juventude não acesse o mercado de trabalho a partir de postos de trabalho informais e precários, né? Políticas positivas nesse sentido é a política, por exemplo, de pé de meia, né? Que ela assegura que a juventude possa permanecer na escola, né? E que ela não tenha que sair ou conviver ao mesmo tempo com situações de trabalho e educação que poderia aí ter um impacto negativo nos seus estudos, né? Então, políticas também que asseguram que a juventude acesse o mercado de trabalho de modo protegido, numa situação de aprendiz, né? Também são políticas importantes porque, assim, a juventude não acessa esse mercado de modo informal, precário, em situações até que podem ser arriscadas para a sua saúde e segurança, né? Então, esse tipo de política, tanto relacionada às políticas de emprego como às políticas educacionais, elas são bastante positivas para mudar esse cenário. É a juventude, o futuro do país. A gente sabe a importância da juventude também ter a chance de acessar o mercado de trabalho e acessar aos estudos. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.